A Centralidade e Supremacia do Senhor Jesus Cristo por Theodor Austin Sparks Capítulo 4 A Centralidade e Supremacia de Cristo como cabeça de todo principado e potestade Realizar as leituras em Efésios capítulo 1 versículos 15 ao 23, também em Filipenses capítulo 2 versículos 5 ao 11 Em Colossenses capítulo 1 versículo 13, também no capítulo 2 versículos 10 e 15 Numa prévia meditação estivemos ocupados com a Centralidade e Supremacia de Cristo à luz do indivíduo Depois ficamos com a sua Centralidade e Supremacia na igreja, que é seu corpo Agora vamos considerar o que é implicado no versículo 10 do capítulo 2 de Colossenses O cabeça de todo principado e potestade Junto a isso está a declaração do capítulo 1, quem nos libertou do poder das trevas Começamos então meditando no grande erro dos Colossenses Para compreender corretamente e apreciar verdadeiramente o valor de declarações particulares na carta Como este que acabamos de ler, devemos ter presente o pano de fundo e motivo da carta E por isso ficaremos ocupados um momento com as coisas principais que estão à vista nesta carta E primeiramente, e totalmente inclusivo, existe esta absoluta supremacia de Cristo Para o desvendar disso aos crentes e ao estabelecimento dos crentes nisso O Espírito Santo conduziu ao apóstolo a escrever esta carta Foi por causa de um movimento, por meio de um ensino que chegou a Colossos Efeito o qual era tirar ao Senhor Jesus do seu lugar preeminente E colocá-lo num lugar mais baixo, que esta carta foi provocada Era para correção A natureza daquele ensino era uma combinação de judaísmo com uma filosofia cristã espúria Havia elementos do judaísmo e elementos do cristianismo Entrelaçados em algo como uma filosofia fascinante E tinha a ver principalmente com seres sobrenaturais de ordens baixas Até ordens muito elevadas, principados e potestades Nas esferas mais baixas e nas esferas mais elevadas E estas ordens de seres sobrenaturais e espirituais Foram traçadas por meio de classes de espíritos e anjos e arcanjos E depois, como um deles, mas de uma classe muito elevada Cristo era apresentado E ele foi feito como apenas superior Ou talvez a única cabeça superior de forças angelicais Ordem angelicais E estes se ofereciam para a adoração Havia o que o apóstolo chama aqui de uma humildade fingida E adoração a anjos Pelo qual quis dizer que pessoas estavam assumindo ser muito humildes Adorando anjos Ajoelhando-se a qualquer pessoa superior na esfera espiritual Uma humildade fingida e adoração a anjos Como você verá ao ler de novo O apóstolo repudia a coisa toda Como sendo da terra e do homem E sendo pernicioso e mau E para ser completamente lançado fora Porque estando coberto de uma religiosidade muito sincera e séria Sutilmente atacava esta coisa Atacava a absoluta supremacia do Senhor Jesus Como no cabeça na deidade Era algo maravilhoso Atraía a adoração Até levava a adoração de Jesus Lhe dava um lugar muito alto nas ordens celestiais Representava uma devoção muito grande E com seus ritos externos Que foram tomados das ordenanças judaicas As quais você verá na carta Capturava a muitos E eles o aceitavam como uma revelação Uma revelação maravilhosa E como uma verdade a ser recebida e obedecida Eles estavam em risco de falhar e reconhecer o perigo disso Que embora exaltasse Cristo Levava a adoração de Cristo Produzia naqueles que aceitavam Uma atitude aparentemente espiritual De reverência e humildade E tinha esse efeito moral neles De algo para torná-los muito reverentes Humildes, sérios Com uma grande devoção a Cristo E um grande respeito a todo espiritual No entanto, tudo isso cegou para a coisa profunda Sutil, diabólica que havia lá Qual longe irá Satanás Para mesmo até trazendo um tipo de devoção a Cristo E promover um cristianismo místico Físico com elementos de elevação moral E contudo Esconder dentro dessa mesma coisa Algo que é dele mesmo Sendo dele mesmo Sabores daquilo que estava nele Desde aquele tempo em que foi lançado fora do céu Isso que tiraria do Senhor Jesus O absolutismo do seu lugar na cabeça da Deidade Isto era o que havia aqui por trás desta carta E a carta foi escrita para expor esta filosofia gnóstica Esta espiritualidade falsa Esta devoção satânica ao Senhor Jesus E mostrar que o Senhor Jesus Não estava apenas no topo de categorias angelicais Ele era o cabeça de todo o principado e potestade No sentido de que ele era o filho do amor de Deus E que ele era um eternamente com Deus Na cabeça da Deidade A plenitude da cabeça da Deidade estava nele em forma corpórea Agora amado Do que acabamos de dizer deve haver orientação para nós no tempo do fim E você pode assumir o que disse e aplicá-lo a algumas coisas Que são deste mesmo caráter O qual estará em grande voga na Terra Mas que simplesmente fique aquém desta coisa essencial Mas este não é o objetivo de dizer isto Embora forneça este entendimento e conhecimento e orientação e precaução Ele é cabeça de todo o principado e potestade Cristo é absolutamente supremo Numa supremacia única Não como alguém daquela ordem No topo dessa ordem Mas alguém cuja ordem está muito acima de toda outra ordem E cuja supremacia é porque não existe outro como ele Ele não pertence à ordem angelical Ele não é um ser criado Ele é eternamente um com Deus É claro, para você isso não é nada novo E não provoca muito entusiasmo Porque todos nós cremos nisso muito vivamente Espero que isso seja a verdade de você Que você creia nisso Que você permaneça nisso Que do seu coração você esteja bem disposto a dizer Sem a menor suspeita de uma reserva Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Observemos então acerca da supremacia de Cristo Indicada pela sua obra Agora, tendo dito isto e visto isso Você é capaz de avançar para a coisa que está conectada com isso Como algo principal nesta carta Conectada com a absoluta supremacia de Cristo É a sua supremacia como indicada pela sua obra É aqui que o apóstolo mostra De que maneira Cristo é diferente e superior De todas as outras ordens de anjos e arcanjos E principados e potestades Não é só a declaração do fato de que ele é Mas é a demonstração de como isso se dá De que maneira isso se dá E é em virtude da sua obra Você percebe que isso é o que aparece nesta carta Você toma a grande declaração do capítulo 1 versículo 13 O qual nos libertou da autoridade das trevas E nos transportou para o reino do Filho do seu amor Isso representa a sua obra poderosa E é isso que ele fez no que você lê no capítulo 2 versículo 15 E despojando os principados e potestades Os expôs publicamente E deles triunfou na mesma cruz Quando ele fez isso Ele nos libertou da autoridade das trevas E fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus Nenhum anjo fez isso Nenhum arcanjo despojou principados e potestades Ele os expôs publicamente Triunfando sobre eles na sua cruz Foi Cristo que fez isso É de Cristo o reino É o reino do Filho do amor de Deus Seu é o reino E esse reino é dele em virtude da conquista Em virtude do triunfo Em virtude de haver expulsado todos os outros principados e potestades Ao exibir publicamente em seu triunfo Esses outros que buscavam tomar posse do domínio deste mundo Seu é o reino em virtude da sua cruz E sua cruz é a cena do seu tratamento Com toda outra autoridade e poder no universo Que de alguma maneira procuraria tirar seus direitos Como o herdeiro eterno Predestinado de todas as coisas Como o apóstolo diz aqui Todas as coisas foram criadas por ele e para ele A supremacia é baseada na sua obra É claro que é uma coisa grande reconhecer a supremacia pessoal do Senhor Jesus É uma coisa adicionada, amado Reconhecer a grandeza da obra que ele realizou Que o levou a essa supremacia pessoal Em Filipenses capítulo 3 Vemos o movimento descendente do Filho do amor de Deus Do lugar da igualdade com Deus Para baixo, para baixo, para baixo Até se esvaziar completamente Ele se fez obediente até a morte Sim, e morte de cruz Sim, diz o apóstolo Sim, e não uma morte gloriosa Não uma morte honorável à vista dos homens A morte da cruz Portanto, por essa razão Por conta disso Por causa disso Por causa da morte da cruz Também Deus o exaltou E lhe deu o nome que está acima de todo nome Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho Coisas que estão nos céus E coisas na terra E coisas sob a terra E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai O terreno da sua supremacia É a singularidade e a transcendência da obra Que ele realizara E agora vejamos o nosso lugar nesta supremacia Agora, a terceira coisa que vem com esta carta É o nosso envolvimento Isso é muito glorioso E o nosso coração deve se comover Pela grande realidade objetiva A supremacia de Cristo e a sua obra Mas temos de ver como nós entramos nisso E um ou dois fragmentos nos ajudarão Olhamos Colossenses capítulo 2 versículo 12 Tendo sido sepultados com ele no batismo No qual também fostes ressuscitados Pela fé do poder de Deus Que o ressuscitou dentre os mortos E a vós Que quando estaveis mortos nos vossos delitos E na incircuncisão da vossa carne Vos vivificou juntamente com ele Perdoando-nos todos os delitos Se morrestes com Cristo Poderíamos deixar fora o ser E fazer disso uma afirmação Morrestes com Cristo Se então foram ressuscitados com Cristo Você percebe Que anteriormente ele fez a declaração De que este era o caso Que fomos sepultados com ele Que fomos ressuscitados com ele Agora podemos tomá-lo dessa maneira Como uma afirmação dupla Vocês morreram com Cristo Foram ressuscitados com Cristo Procurai as coisas lá de cima Onde Cristo está Sentado à destra de Deus Não mentais uns aos outros Pois que já vos despistes do velho homem Com os seus feitos E vos vestistes do novo Que se renova para o pleno conhecimento Segundo a imagem daquele que o criou Onde não pode haver grego nem judeu Mas Cristo é tudo em todos Esse é o caminho para o benefício Do que temos ido dizendo E é necessário que levemos a cabo A obra de Cristo Até esta plena realização A plena realização da sua vitória absoluta Na esfera de todo principado e potestade Na esfera da autoridade das trevas Digo que é necessário que levemos a cabo A sua obra até esta plena realização Perdão de pecados é uma grande bênção A expiação pelos nossos pecados É uma grande bênção Ser salvo do inferno no final E ir para o céu é uma grande bênção Nós não minimizaríamos elas em nenhum momento Ou tiraríamos algo da grandeza E magnificência dessas coisas Por causa do custo infinito Com o que foram comparadas para nós Mas digo novamente É necessário que levemos a cabo A obra de Cristo Até sua plena realização E sua plena realização Jás na esfera de principados e potestade Jás na esfera de autoridades das trevas A jurisdição das trevas Isso é importante para os pecadores saberem Que não se trata só de que seus pecados Sejam perdoados E seja salvo do pecado Mas que o pecador saiba Que na salvação Toda autoridade e jurisdição Dos principados e potestades do adversário Satanás mesmo Tem sido destruído e quebrado E que dessa jurisdição Dessa autoridade Dessa retenção legítima de Satanás Eles tem sido resgatados Pois essa é a palavra aqui Resgatados por Cristo na sua cruz Significa que Satanás não tem mais poder Porque ele não tem mais direito Seu poder depende do seu direito E seu direito está baseado no estado de coisas No nosso coração E a cruz lida com o estado de coisas E destrói ou remove o terreno do seu direito E quebra seu poder Leve isso a cabo Agora tudo isso está em Cristo para nós Cristo em si mesmo Personifica sua supremacia sobre o adversário Porque nele não existe ninguém desse terreno Que o adversário deve ter para acampar e construir A sua autoridade legítima Para reter em escravidão Em Cristo não existe esse terreno Cristo está em nós quando cremos E como já apontamos Isso compreendido pela fé Significa que a autoridade de Satanás é quebrada Porque existe aquilo em nós que é Cristo Cristo está em nós No qual não existe terreno para a jurisdição de Satanás Ser liberto não só do pecado Me deixe dizer novamente Mas da autoridade de Satanás É algo tremendo Quem poderá fazer alguma acusação aos eleitos de Deus? É Cristo que morreu? Ou antes quem ressuscitou dentre os mortos? Qual é a importância disso? O acusador chega e tenta fazer uma acusação contra nós Qual é o terreno da nossa resposta? O nosso terreno da resposta é este É Cristo que morreu Ou antes quem ressuscitou dentre os mortos? Essa é a maneira de responder a acusação do inimigo Cristo quem triunfou sobre o pecado E sobre todos os terrenos da autoridade de Satanás Você e eu nunca poderemos enfrentar o inimigo em nós mesmos Ele sempre teria o melhor dos argumentos Mas se formos capazes de apresentar Cristo a ele O que ele pode fazer? Na morte e ressurreição de Cristo Todo o seu poder foi destruído Quem fará alguma acusação contra os eleitos de Deus? Cristo em vós a esperança da glória Você segue isso? Essa é a provisão que Deus fez E se apenas tivermos uma compreensão mais plena Disposta de Cristo Perceberemos que este é o caminho da vitória E é o que o Espírito Santo opera para tornar a vitória em nós real? Não é a nossa luta para sermos melhores O Espírito Santo nunca nos ajuda numa luta para ser melhores Podemos ficar lutando para sempre e morrer lutando E o Espírito não nos ajudará Se este é o caminho no qual achamos que vamos ser ou salvos ou santificados Como que o Espírito Santo cooperará? É com a nossa compreensão da fé E a apropriação de Cristo como a nossa perfeição Como a nossa salvação Oh, você diz Sim, mas nós somos pecaminosos e existe muita coisa errada conosco Vamos fechar os nossos olhos para a realidade sobre nós mesmos? Você é para abrir seus olhos para Cristo Pare de olhar a si mesmo e ao seu próprio pecado E fixe seus olhos no Senhor Jesus Como a perfeição por você a Deus E de Deus a você E enquanto você toma Ele pela fé Não o que eu sou, ó Senhor Mas o que tu és Eu em mim mesmo sou mal Em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum Mas Senhor Tu és a minha salvação Tu és a minha justiça Tu és a minha santidade Tu és a minha santificação Eu seguro em ti por tudo isso O Espírito Santo cumpre isso para nós A nossa apreciação de Cristo é o terreno de atividade do Espírito Santo Esse é o caminho da libertação Vejamos ainda a cerca de Cristo O caminho de saída para o pecador Ouça esse homem miserável clamando Pois o que quero, isso não faço Mas o que odeio, isso faço Nessa vida de altos e baixos Resolvendo e falhando Afinal, clama Ó miserável homem que sou Quem me livrará? Graças a Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor Qual é o caminho de saída para o homem miserável? Uma compreensão de Cristo Não de suas lutas, suas resoluções, seus esforços Para tomar uma decisão de que hoje vai ser melhor E voltando e tendo que se arrepender no final do dia Não, não É a nossa fé que se segura em Cristo que é a saída O terreno positivo da vitória Tente esse caminho Deus honra o seu filho E Deus honra a sua fé no seu filho É Cristo quem morreu Ou antes quem ressuscitou dentre os mortos Triunfante E Cristo em vós O cabeça de todo o principado e potestade Isto para o não salvo é um fato necessário Se nós tivéssemos sido convertidos na força disto Teríamos sido crentes mais fortes desde o princípio Se apenas tivéssemos conhecido isto Quando primeiramente fomos salvos Teríamos pulado para algo que veio para nós muitos anos mais tarde Ó, que a pregação da salvação seja completa Você obtém um diferente tipo de convertido por completo Quando você leva a obra de Cristo até a sua última realização Quando não é somente pregado que seus pecados serão perdoados E você irá para o céu e não o inferno Talvez um pouco mais do que isso Mas é infinitamente mais do que isso E se apenas pregássemos a plenitude da obra de Cristo Teríamos convertidos que foram em frente A passos largos E alcançada a maturidade mais cedo do que a maioria está fazendo E acharemos que a maioria das nossas convenções São absolutamente desnecessárias Pois elas são principalmente para nos levar ao lugar Onde devemos ter chegado quando fomos convertidos Observemos ainda que o pregador precisa conhecer isto É necessário para o crente Gostaria de dizer somente que é necessário para o obreiro O pregador do evangelho Aquele que tem a ver com as almas Você não será um pregador popular, é claro, se você pregar isto Você descobrirá mais do que nunca Que o inferno sairá contra você E muitos do povo do Senhor se tornarão contra você Mas é necessário Tome o caso dos pagãos Embora o que tenhamos dos pagãos é somente óbvio e patente A mesma coisa é válido no caso dos iluminados, civilizados Porém não é tão óbvio Tem sido encoberto pela civilização e uma imensa tradição cristã Mas no caso dos pagãos é muito patente Como é o problema com tantos convertidos do paganismo? Eles chegam até o assunto do perdão e salvação do pecado E fé no Senhor Jesus Mas ó, o medo pungente, rastreador, perseguidor do mundo, do espírito A autoridade das trevas Lhes segue e muitas vezes essa é a coisa que lhes arrasta E lhes traz de volta para a escravidão E por causa do medo disso e das consequências das suas ações Ao escapar das tradições dos seus pais Do medo das consequências da esfera espiritual Do que lhes pode acontecer Do que lhes pode atingir Eles ficam de novo em escravidão E deixam o caminho e voltam Se apenas pudéssemos trazer a eles Do poder do Espírito Santo no princípio A proclamação daquele Quem nos libertou do poder das trevas Literalmente seria da autoridade das trevas E nos transportou para o reino do filho do seu amor E conseguir isso Nós veríamos diferentes resultados Leve isso para eles Amado A mesma coisa acontece aqui neste país Como nos países pagãos Mas tenho dito que está velado A autoridade das trevas é tão real aqui Quanto é dentre os pagãos Mesmo evangelho é necessário E você descobrirá que até que você não tenha registrado O impacto da obra do Calvário de Cristo Contra as forças espirituais Por trás dos homens Você não forjará suas libertações completas Nós crentes Sabemos o que significa o inimigo Tentar que fiquemos nas garras do medo De novo a respeito dele A autoridade das trevas É uma coisa muito real para nós Temos experiências E se formos a nos render a elas Esse seria o fim de nós Ele tenta nos trazer esse embate da autoridade das trevas E se nos rendermos Se capitulamos Se o aceitamos Estamos derrotados Se somos do Senhor Cristo está no interior E Cristo é supremo E devemos avançar Mesmo se não sentimos nada Ou se temos um sentimento muito mal Quando parece ser a última coisa Que devemos estar dizendo O dizemos porque é um fato de Deus E quando começamos a afirmar o fato de Deus Nós ganhamos Os crentes sabem o que significa o inimigo Tentar fazê-los aceitar a autoridade das trevas Permaneça na verdade de Deus Deus não muda com os nossos sentimentos Deus não se altera com a nossa consciência Toda nossa vida está sujeita a variações Mais rápida do que a variação do clima Mas Ele governa Inalterável Imutável Ele é o mesmo ontem e hoje E para sempre E se Ele está no interior Ele veio para ficar E a vitória está na fé Crendo nisso Permanecendo nisso Se segurando disso E devemos levar isso a cabo Até seu final E plena realização Ele é Senhor de tudo Cabeça de todo Principado e potestade Satanás às vezes Tentará nos fazer crer Que Ele está no lugar de domínio Lugar de supremacia Mas desde o Calvário Ele não está Nós permanecemos lá O Senhor nos deu uma nova alegria No Filho do Seu amor Como o Supremo em toda a esfera Lampeja dos nossos olhos O brilho da nossa ação de graças Alegre e arrependido Confiante e calmo Então por toda a vida E o que há após o viver Se deleite com a incansável música De um salmo Sim, durante a vida Morte Através da tristeza E pecado Ele nos é suficiente Pois Ele foi suficiente Cristo o fim Pois Cristo foi o princípio Cristo o princípio Pois o fim é Cristo Amém 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 Amém